Bidu existe na vida real? Inspirado num schnauzer do pai da turma. Hoje, você encontra o Bidu na MSP. Ele tem até crachá. E Timalia. Indo ver os amigos. Bidu verso. Divide comigo, Magali. Tô bonitão no desenho. Ufa, cansei. Agora é hora de ir pra casa. Tchau, tchau, tchau.